O português brasileiro é uma língua cheia de expressões idiomáticas que torna as conversas mais coloridas e muitas vezes hilárias. Essas expressões têm origens curiosas e significados que às vezes só fazem sentido para nós, brasileiros. Então, curiosos, preparem-se para uma viagem pelo colorido vocabulário do Brasil, onde pagar o pato não tem nada a ver com aves e fazer vaquinha é mais sobre solidariedade do que bovinos. Saudações Curiosos, sejam muito bem-vindos a mais Curiosidades Idiomáticas aqui no Curioza Arte. Pagando o Pato A expressão pagar o pato possui duas origens históricas, que ajudam a entender o seu significado atual. A primeira delas remonta ao século XV, envolvendo um camponês que estava vendendo um pato para uma senhora. Ela propôs pagar o animal com favores sexuais. E após o ato, ela alegou ter cumprido sua parte do combinado. O camponês, por sua vez, discordou, e a discursão se seguiu até a chegada do marido da camponesa. E, sem saber exatamente o que foi ofertado como pagamento, acabou pagando pelo pato para evitar mais confusão. A segunda origem vem de uma antiga brincadeira praticada em Portugal. Nessa brincadeira, um pato era amarrado a uma árvore e os participantes, montados a cavalo, tentavam cortar as cordas que prendiam o animal com um único golpe de machado. Quem não conseguisse cortar as cordas era obrigado a pagar o pato, ou seja, compensar o fracasso oferecendo o pato como forma de pagamento. Chutar o balde A expressão chutar o balde tem uma origem curiosa, que remonta aos tempos em que delinquentes eram condenados à forca. Segundo a história, esses indivíduos tinham seu pescoço amarrado a uma corda e subiam em cima de um balde. Para executar a sentença de enforcamento, os carrascos precisavam chutar o balde, fazendo com que a pessoa fosse enforcada. Apesar da associação inicial com a expressão to kick in the bucket, que significa basicamente morrer, chutar o balde adquire um significado completamente diferente. Para nós, a expressão significa desistir, abandonar algo por causa de frustração, cansaço ou raiva. Veja bem como uma expressão pode mudar ao longo do tempo. Com a corda toda Você já se perguntou sobre a origem da expressão com a corda toda? A resposta é simples, mas intrigante. No passado, brinquedos mecânicos funcionavam ao esticar uma corda. Quando o brinquedo tinha sua corda completamente esticada, ele se movia com agitação e vitalidade. Assim, a expressão surgiu para descrever alguém que está cheio de energia e entusiasmo, remetendo à imagem de um brinquedo plenamente ativo e vibrante. Engolir sapos A expressão engolir sapos tem uma origem fascinante que remonta ao Antigo Testamento da Bíblia, mais precisamente às dez pragas do Egito. A segunda praga foi a invasão massiva de rãs no território egípcio. Essas rãs se infiltraram em todos os lugares possíveis, cozinhas, dispensas, quartos e etc. Durante a preparação dos alimentos, as rãs se insuravam com a comida. Nem os faraóis escapavam dessa praga. Em eventos no palácio, as rãs apareciam nos pratos dos convidados, que por etiqueta não podiam demonstrar nenhuma reação e às vezes acabavam encolhindo alguma rã. Curiosamente, embora a praga tenha sido de rãs, com o tempo a expressão ficou como engolir sapos. E essa história reflete bem o uso dessa expressão na atualidade, não é mesmo? Puxa Saco As teorias apontam que a expressão Puxa Saco teve origem nos quartéis brasileiros, onde era usada para apelidar os soldados de baixa escalão que tinham a tarefa de carregar os sacos de suprimento de seus superiores. Isso durante viagens e campanhas. Com o tempo, o termo evoluiu para descrever pessoas interesseiras que fazem de tudo para agradar alguém, geralmente com o objetivo de obter algum benefício ou favor. Quebrar um galho Essa é aquela velha expressão usada para descrever uma ajuda com um problema ou dificuldade. E é mais uma daquelas que tem duas teorias difundidas. A primeira e mais difundida está ligada ao conhecimento hidrográfico. Além de significar um ramo de árvore, a palavra galho também se refere a pequenos riachos que se juntam para formar um rio. Assim, alguns viajantes antigos diziam que quebravam um galho, quando navegavam por um riacho e de chegar mais rápido ao rio principal. Outra teoria sobre a expressão vem das religiões afro-brasileiras. Na Umbanda, há um espírito chamado Exuca Bragalho, a quem as pessoas recorrem quando querem conquistar ou recuperar o amor de alguém. Com o tempo, o nome dessa entidade foi usado para se referir a qualquer tipo de ajuda em várias situações, e não apenas relacionamentos amorosos. Encher linguiça Antigamente, apenas pessoas mais ricas e nobres tinham acesso a carnes frescas e de boa qualidade. O restante da população, por outro lado, precisava se contentar com os restos e sobras de carne. Para não desperdiçar esses pedaços de carne e gordura de baixa qualidade, as pessoas começaram a colocá-las em tripas de porcos, criando assim as linguiças. Esse método de aproveitamento da carne levou à origem da expressão encher linguiça. No começo, era uma forma de usar o que seria descartado, e com o tempo, a expressão ganhou um significado mais figurativo. Encher linguiça passou a ser usado para descrever a ação de preencher um conteúdo com coisas sem importância ou qualidade, apenas para ocupar espaço ou tempo. Fazer uma vaquinha A expressão fazer uma vaquinha tem-se origem ligada a uma prática de premiação no futebol, conhecida como Bicho, isso na década de 1920. A torcida do Vasco, no Rio de Janeiro, decidiu incentivar os jogadores a se dedicarem mais durante as partidas. Para isso, os torcedores arrecadavam dinheiro entre si e ofereciam como prêmios atletas, dependendo dos resultados alcançados no campo. Os valores dos prêmios eram inspirados nos números do jogo do bicho. Por exemplo, o número 5 representando o cachorro correspondia a R$ 5.000, dado por um simples empate. O número 10, associado ao coelho, equivalia a R$ 10.000, premiado por uma vitória comum. E o número 25, representando a vaca, correspondia a R$ 25.000, oferecido apenas em grandes vitórias contra adversários fortes ou em partidas decisivas. Essa prática de arrecadar dinheiro entre os torcedores ficou conhecida como fazer uma vaquinha, refletindo não só o estímulo aos jogadores, mas também o espírito de união e apoio da comunidade esportiva em torno de seu time. Pagar o mico A expressão geralmente surge em situações embaraçosas. Diz-se que pagou o mico aquele que passou vergonha ou me deu vexame. Mas o que esse simpático animalzinho, o mico, tem a ver com isso? Segundo o professor Ari Ribold, em seu livro Bode Expiatório, a origem da expressão está no jogo infantil Mico Preto. Nesse jogo de cartas, cada carta representa um animal, com um macho e uma fêmea formando um par. A única carta sem par é a do mico. Quando todos os pares estão formados, o jogo termina, e o perdedor é aquele que fica com a carta do mico na mão. Mas quem nunca pagou um mico na vida? Na hora ficamos sem graça, morrendo de vergonha, mas depois, assim como no jogo, se torna um motivo de boas risadas. E assim como um bom feijão com arroz, essas expressões são a base do banquete linguístico brasileiro. A língua portuguesa é um céu estrelado de expressões. Cada uma delas é uma estrela que ilumina o nosso falar. Então, da próxima vez que você chutar o balde, lembre-se de que cada expressão tem sua história, e cada história é um convite para o conhecimento. E se gostou do vídeo, interaja com a gente, deixe o seu like idiomático, um comentário, e não deixe de se inscrever, assim você não perde as próximas curiosidades. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!